Olá, meu nome é Marcelo Melado, dessa vez foi tenso escolher a peça, porque eu queria fazer uma luminária, eu já estava decidido, mas a minha esposa, quando eu ia começar o projeto, ela fala pra mim que precisa de um cachepô, porque comprou uma plantinha e que eu precisava fazer aquele cachepô pra ela, que eu podia fazer um cachepô até que bonito, pra poder colocar no canal. Não é assim que funciona, aqui quem manda sou eu, eu vou fazer a luminária e fiz uma luminária. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho pra você receber novas notificações, lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras, em dúvidas de carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Tchau! 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 Tchau!